Tudo começou aos 13 minutos do primeiro tempo. Jogada pela direita, André Luiz escorou de cabeça. O lateral negrete falhou e o atacante, ou melhor, o meia, Jorginho, empurrou para as redes. Atlético 1x0. Começava ali uma trajetória de artilheiro do meia Jorginho. O segundo gol não demorou a aparecer. Jogada pela direita com o Júnior Viçosa. No cruzamento, Jorginho reaparece. Com um toque sutil, a bola ainda bate no pezinho da trave e corre para as redes. Atlético 2x0. Aos 34 minutos do primeiro tempo, André Luiz tentou aparecer mais que Jorginho. Nessa jogada, encobrindo o goleiro. Melhor para o goleiro pai do Oeste. Já estamos no segundo tempo e o Oeste voltou com a pilha toda. Nessa jogada, Roger. Linda jogada. Driblou o zagueiro e empurrou para as redes. Oeste 1x0. Atlético 2x0. E não é que o Oeste conseguiu empatar? Denis, pela esquerda, fez o cruzamento. Reis tentou uma, duas e só na terceira para fazer o gol. Bem que o goleiro Márcio tentou. Atlético 2x0. Oeste também 2x0. É, mas o Atlético tinha uma dupla afiada. Jorginho tocou para Júnior Viçosa na esquerda, que levou a linha de fundo e fez o cruzamento. O goleiro rebateu e estava lá. Novamente ele, cheiro de gol. Jorginho, seu terceiro. O quinto no campeonato brasileiro. Atlético 3x0. Oeste 2x0. Para terminar a conversa, Diogo Campos se aproveitou da falha da zaga e com um leve toque por baixo do goleiro, fez o quarto gol atleticano. Atlético 4x0. Oeste 2x0. Com a vitória de 4x2 diante do Oeste, aqui no estádio Serra Dourado, o Atlético emplaca uma boa sequência de vitórias. O jogo contra a Luverdense e agora, nesta noite, contra o Oeste. O Atlético volta a jogar aqui. Desta vez, sábado, 4h20 da tarde, contra o Náutico. Nós tomamos o susto. E eu falei para eles que eu não vou sair para a crítica em relação ao comportamento nosso de tomar os dois gols, não. Eu vou trazer o lado positivo, que foi recuperar dentro do jogo. Nós fizemos 2x0, tomamos 2x2 e tivemos a capacidade de recuperar dentro do jogo. E eu não vou pensar nos quatro próximos jogos, não. Vou pensar no Náutico, que está lá hoje assistindo, definindo, olhou o meu time e vem em busca de resultado. Eu esperava um jogo dificílimo como foi. Por quê? Não se toma 3x0 num jogo e vem fazer o outro jogo e nada acontece. Então, o Oeste colocou essa dificuldade. É igual o Náutico. Não se toma 3x0 dentro de casa, igual tomou, e vai vir aqui para passear. Jogo dificílimo no sábado.